Música Deitou na cama Já sei que o muncadão vai disparar Meu Deus, que drama Não tem nada aqui pra semi parar Cutucar, tentamos acordar Tentamos, mas não dá Tô, 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 tô apavorada Tem jeito não, papai ronca pesadão É só encostar na cama pra ele soltar o trovão Não dá mais não, parece um bicho papão Um barulho assim tão alto, só saindo de um leão Não aguento não, quero fugir pro Japão Com esse ronco assim não dá nem pra assistir televisão Só tiraram do xilin que a ronqueira inicia Não tem quem faça parar, nem com fone silencia Já empurrei pro outro lado pra dar uma amenizada Mas o ronco vem altão, me deixa desnortear Põe travesseiro na cara, fita na boca e não para Já cutuquei com uma vara Mas a ronqueira dispara Não sei me proteger dessa barulheira brada Não sei o que fazer pra acabar com a roncarada Deitou na cama Já sei que o roncador vai disparar Deus que drama Não tem nada que faça me parar Cutucar, tentamos acordar Tentamos mas não dá Tô, 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 tô apavorada Tem jeito não, papai um caprizadão É só encostar na cama pra ele soltar um trovão Não dá mais não, parece um bicho papão Um barulho assim tão alto só saindo de um leão Não aguento não, quero fugir pro Japão Pois se ronco assim não dá nem pra assistir televisão Só tirar um coxilinho que a ronqueira inicia Não tem quem faça parar, nem com fone silencia Já empurrei pro outro lado pra dar uma amenizada Mas o ronco vem altão, me deixa desnortear Não põe parceiro na cara, pinta na boca e não para Já cutuquei com uma vara, mas o ronqueiro dispara Não sei me proteger dessa barulheira braba Não sei o que fazer, tô muito desesperada Ai meninas, que sono gostoso Nossa, vocês tão com o olho roxo, hein? Também, papai, não deixa a gente dormir Desculpa A rope A rope Annia Abesque Mas E